E a posição é cachorro? Hoje vai rolar putaria, tô com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar Manda rouba, com cara de safada Ela sobe e desce e trava Ralsando o japonzinho elas vão jogar Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Sou no talo, na praia, paraíso brilho Vou botar pra fuder esse mandalancha Vou sarra na carona, Juliana e na Fernanda Enquanto elas balançam, balançam, balançam o lan Enquanto elas balançam, balançam, balançam o lança Hoje vai rolar putaria, tô com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar Manda rouba, tô com essa safada Ela sobe e desce e trava Eu sou do tabuzão, ela vai jogando Eu disse hoje, vai rolar putaria Tô com as amiguinha E na má intenção elas vão jogando Manda rouba, com cara de safada Ela sobe e desce e trava Ralsando o tamuzão, ela vai jogando Vai descendo ao som do tabuzão Avisa que eu cheguei Manda rouba, com cara de safada E na má intenção elas vão jogando